Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google já está no ar e eu agradeço aí pela sua companhia. Eu recebo muitos comentários, o pessoal pela rede social interagindo aí, falando que está gostando do programa, tem puxão de orelha também, né? Isso é muito legal. O Joga no Google é o programa do canal da gente que aborda sobre o universo digital. E hoje eu recebo a blogueira Aline Pimenta. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Bruni? E você? Ah, melhor agora te recebendo aqui. Aline, você não é de Uberlândia, né, Aline? Não sou, eu sou de Catalão, Goiás, mas eu moro em Uberlândia há 11 anos. Você veio para estudar? Eu vim para estudar ainda no colegial, novinha, e fiz primeiro colegial, cursinho, faculdade, e apaixonei Uberlândia e fiquei. Você se formou em que, Aline? Eu formei odontologia na UFO. E como que você foi parar nesse universo dos blogs? Bruno, desde sempre eu gostei de internet. Desde sempre, desde novinha. Então, quando começou essa história de blog, eu já fiquei fascinada. E você ganhou seu primeiro computador com que idade? Ai, eu usava da minha mãe, né? O meu mesmo foi quando eu vim para Uberlândia estudar, aos 14 anos. Entendi. E você é uma pessoa, assim, tecnológica? Você tem um vício pela tecnologia? Vício total. O celular estava 24 horas. Tipo, meu celular acabou a bateria esses dias no shopping e eu queria ir embora, porque eu estava sem o carregador, sem o powerbank. Tá, e me conta, quando que surgiu a ideia? Vou criar um blog? Eu lia muito sobre moda, né? Sobre os blogs de moda. E eu tinha muita vontade de fazer sobre a minha perspectiva. Eu gostava muito de ler, mas até então nunca tinha escrito nada. E um dia eu resolvi escrever. E fui escrevendo, assim, sobre o que eu gostava inicialmente. E aí eu resolvi, com muita coragem, criar o blog. Porque, assim, expor, né? E, mas desde sempre eu quis fazer de uma forma profissional. Eu não tive essa ideia de começar como uma brincadeira. Eu queria aprender sobre o assunto, ler sobre isso, pesquisar e ficar cada dia melhor. Para escrever melhor, né? E as pessoas não te questionam isso? Ah, ela é uma blogueira de moda, mas ela também é dentista. Tem algum certo preconceito? Ou não? As pessoas levam isso numa boa. As pessoas ficam muito surpresas quando descobrem que eu sou dentista. E a primeira pergunta é, mas você atua? Você trabalha como dentista? Eu sempre falo, trabalho, trabalho como dentista. Faço mestrado, faço especialização, cursos. Não parei, porque eu, graças a Deus, escolhi uma profissão que eu gosto bastante. Isso que eu ia te perguntar. Se fosse para você voltar lá atrás, você escolheria odontologia? Ou pegaria alguma coisa na área de comunicação? Nossa, Bruno, eu estou bem fascinada pela comunicação, pelo marketing. Mas eu transfiro toda essa minha fascinação também para odontologia. Criei um perfil odontológico meu que chama Design do Sorriso. Estou bolando novas ideias para me divulgar como dentista. E eu acho, até então, que não interfere no blog. E o blog não interfere na odontologia, né? Eu acho que eles caminham juntos. É, existem vários estudos, né, Aline? Que mostram que essa nossa geração, porque eu não vou perguntar a sua idade, mas eu vou falar a minha, né? Eu tenho 29 anos. E alguns estudos mostram que até o final da nossa vida, provavelmente nós teremos atuado entre 6 e 8 áreas diferentes, né? Então a nossa geração é uma geração diferente da geração dos nossos pais, que escolhem uma profissão e levam aquilo para o resto da vida, né? A gente hoje em dia tem essa facilidade, né? De conseguir percorrer por várias áreas e conseguir ter sucesso e estar sempre estudando, melhorando. É porque a gente acaba enjoando muito fácil das coisas, né? Somos multifuncionais, né? Exatamente. E Aline, tá, você começou o blog de maneira profissional, sempre com um fotógrafo? Não, não tinha ainda essa questão de, assim, o meu quesito de profissionalismo era em escrever e saber do que eu estava falando. Entendi. Quem fazia suas fotos, assim, no começo? A mami! As mães sempre dão uma força, né, gente? É incrível. E aí, quando que você falou, ah, eu preciso de ter um fotógrafo, de ter fotos melhores, de ter fotos tratadas? Eu vi uma profusão de blogs sendo criados. Então, para você se diferenciar é na qualidade. Entendi. Então, eu procurei um fotógrafo e eu vi uma diferença notável nas minhas fotos. Tanto na questão da fotografia, como na questão da edição de imagem. Então, assim, para você diferenciar, você tem que realmente investir. Isso é um investimento em qualidade. Faz toda a diferença. As marcas, principalmente, te notam a partir daí. E aí, como que uma marca pode identificar que um blog é bom ou que ele não é legal? Eu acho que as marcas, primeiro, olham a qualidade do blog. Se é um blog clean, né, bonito, bem escrito, bem elaborado, né? Não é infantil, não é não profissional. Eles realmente olham esse profissionalismo. Depois, claro, vão olhar a bom gosto. Porque eu acho que para a marca associar o nome da marca a você, ela tem que se identificar. Então, quanto mais, quanto maior a qualidade você apresentar, mais fácil de você receber um convite bem bacana de uma marca. Entendi. E hoje eu vejo, né, que muitas meninas começam e a gente está tendo um grande problema dessas meninas que começam comprando seguidor, comprando curtida. É uma paranoia isso, né, Aline? Ah, é uma paranoia, porque a pessoa, ao invés de focar e investir o tempo e dinheiro no trabalho para conseguir frutos, né, prefere o mais fácil. E, Aline, me fala um pouco da sua rotina, assim, como que você pensa o blog, porque hoje ele é um negócio para você. Negócio. Olha, eu trabalho o blog hoje em dia formada, consigo fazer meus horários. Então, eu sempre dedico dias, um dia normalmente, e assim, sem falar todas as noites, ao blog. Então, eu penso no blog, assim, cada vez mais ele vai ganhando espaço, eu tenho que dedicar mais tempo, mas ao mesmo tempo separar o tempo para odontologia. Até então, tenho conseguido, se precisar, o trabalho final de semana, estou fazendo algo que eu gosto, então, é um trabalho divertido. Entendi. E, Aline, como que se dá as produções de fotos, né, porque eu vejo que todo dia você posta uma foto nova. Eita menina que gosta de uma foto. Adoro um look do dia. Então, as fotos não são feitas exatamente todos os dias. Eu reúno uma quantidade de looks, fotografo no mesmo dia e vou soltando aos poucos. Conforme eu posto no blog, eu divulgo nas minhas mídias sociais, que é o Facebook e o Instagram. É, eu estou até dando uma navegada aí, quem está em casa deve estar observando que a nossa tela está rodando aí pelo seu blog, mostrando algumas fotos e tal. É, porque dá muito trabalho produzir foto, né, Aline? Dá pra dar. À tarde, assim, você consegue produzir quantas fotos, quantos looks? Normalmente, eu tiro o dia, porque de manhã eu vou maquiar, arrumar cabelo no salão. Eu também acho que essa questão de beleza tem que ser profissional, faz toda a diferença. Eu, particularmente, sei fazer o básico de maquiagem em casa, então, tem que ser no salão. E, à tarde, eu procuro uma alocação bacana, adoro um fundo decorado, bonito. Você conhece, né, Bruno? Conheço. E, então, eu vou fazer as fotos. Então, às vezes, eu consigo fazer, em média, de 10 a 15 looks em um dia. Como que se dá, Aline, a seleção de marcas que você trabalha? Você procura as marcas ou as marcas te procuram? Bruno, no começo, não posso deixar de dizer que eu fui atrás me apresentar. Sempre me apresentei, mostrei meu trabalho, pra, sim, se a loja, a marca gostasse de mim, do meu trabalho, me procurasse. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho recebido muitos convites. Entendi. Então, mudou um pouquinho. É, você acabou de falar sobre os convites, né? Hoje em dia, eu percebo que os blogueiros são cada vez mais assediados pra comparecer em festas, em eventos. Você recebe muitos convites, Aline? Recebo bastante convite. Eu acho isso muito bom. É um retorno, né, um feedback que seu trabalho tá dando certo, que tá indo bem. E como que você define se você vai ou não a um evento? Bruno, eu tenho que gostar, né, da marca. Eu acho que o blog, ele é um site de opinião. Então, tanto o conteúdo publicado, quanto o evento, tanto a sua associação do nome com a marca, com o evento, tem que ter uma identificação. Então, se eu gosto da marca, se eu gosto de quem tá fazendo o evento, eu prestigio, eu aceito o convite, faço super questão. Você falou sobre a seleção de marcas e de eventos. Você já fez algum trabalho de marcas que você não gostaria, assim? Abre seu coração, por favor. Nunca fiz. Desde o começo, mesmo ainda sem experiência, eu tinha, tenho até hoje, os meus pais por trás. Meu pai e minha mãe, eles olham tudo de perto, eu sempre tô ligando, eles não moram junto comigo, mas eu tô sempre ligando, pedindo opinião, sabe? Então, esse respaldo, esse apoio dos meus pais sempre me fez ver que eu tinha que manter uma linha de qualidade, né? Até uma ética, porque quem me segue quer ver o que tá dentro do meu estilo. Então, se eu faço algo fora do meu estilo, eu perco credibilidade, né? Então, eu realmente sempre selecionei. Tá, hoje você tá no universo da moda. Como que você faz pra se atualizar? Porque você estuda um outro assunto e acaba tendo duas profissões hoje em dia. Como que você faz pra se manter informada de um segmento que muda o tempo todo? Bruno, principalmente pela internet. Porque se eu tenho acesso a bons sites, eu tenho um conteúdo fácil no meu computador, no meu celular, e eu posso estar sempre lendo e me atualizando. Vamos falar um pouquinho sobre o seu celular. Você deve ter alguns aplicativos preferidos aí pra editar suas fotos, pra fazer umas montagens. Vamos dar algumas dicas pra quem tá em casa? Olha, eu adoro o aplicativo do Photoshop mesmo, de edição de imagem. Acho bem bacana. Ele é pago, Aline? O aplicativo é. Aham. E que tipo de recurso que ele te oferece que você gosta? Ah, eu gosto muito do blur no fundo, quando eu não quero mostrar alguma coisa. Eu gosto muito da pele, às vezes é uma foto bem de pertinho, de um sapato, por exemplo, ficar mostrando o poro da perna, eu não gosto. Então eu tenho cuidado de dar uma disfarçada. Outro aplicativo bem bacana, que eu adoro, mas também é pago, mas super vale a pena, é o Facetune. Uhum. Achei ele bem bacana, ele destaca pontos positivos que você gosta no look. Eu vejo, às vezes, inclusive, dessa foto que a gente tá mostrando, vamos colocar em tela cheia, por favor, pro pessoal ver. É uma foto, Aline, que tem a foto e tem um fundo que tá um blur, né? Tá meio desfocado. Que aplicativo é esse? Ah, eu ponho a foto e no... Nas laterais. Nas laterais, o blur. Eu gosto muito do InstaSquare. Ah, InstaSquare. Eu usava muito o InstaSize, mas eu comecei a achar que ele dava um blur em mim também. Então o InstaSquare é só nas laterais. E pra fazer montagem, assim, de colocar duas fotos, três fotos? Montagem ou o Mirrorgram ou o Instacollage. Ah, legal. São dicas... Porque as pessoas sempre perguntam, né? Elas gostam de saber qual aplicativo que usa. Ah, gostam muito e tem que compartilhar mesmo. Aline, você falou sobre o Photoshop, você dá uma disfarçadinha. E eu vejo muita gente criticando, né? Sobre o uso de Photoshop nas fotos. O que que você acha sobre isso? Eu acho que tem que ser natural. Até porque a pessoa vai te encontrar pessoalmente, eventualmente. E ela tem que te reconhecer. E, Aline, hoje você tem o fotógrafo, mas tem mais alguém que te ajuda? Eu tenho o fotógrafo e minha mãe que me assessora. Ah, entendi. A minha mãe, ela fica nessa parte da comunicação. Me ajuda a responder e-mails. Muitas vezes me ajuda na sessão de fotos. Tô montando look, precisa de um ajuste aqui. A minha mãe ajuda. Eu acho fundamental essa participação dela. E o meu fotógrafo, além de fazer os cliques, ele edita. Entendi. Aline, eu vejo que você gosta muito de foto, mas eu nunca vi nenhum vídeo da Aline. Tô em falta, hein? Te peguei. O vídeo tá ficando por conta do Snapchat, né? Tá tomando conta ali. É um reality show pessoal. Você já aderiu com força ao Snapchat. Ao Snapchat eu aderi. Muita gente me pergunta, o que é o Snapchat? Responde pra gente. Um reality show pessoal. É uma rede social, né, Aline? É uma rede social. E o mais legal dela é a espontaneidade. Você acabou de fazer o vídeo e já tem que publicar. Não tem como baixar um vídeo pronto. E ele fica um tempo disponível. Depois ele vaza, não é isso? Isso. Se colocar na minha história, ele fica 24 horas. E se não colocar? Se não colocar, a pessoa pode ver uma vez. Entendi, é. Aí a vida não vale a pena ver de novo, né? Não, tem que colocar na minha história. Vai que tem uma coisa bem bacana. Eu adoro ver de novo. Entendi. E é bem fácil, né, Aline, de mexer no Snapchat. Eu já, eu não aderi ainda, assim. Eu já criei o meu Snapchat, mas eu nunca postei nada. Porque, assim, eu acho que você tem que pensar a rede social de maneira única, né? E hoje eu não consigo ter tempo nem para minhas redes tradicionais. Às vezes é um horário de postar no Instagram e eu não posto. E o Snapchat você tem que dedicar. Não cabe mais nenhuma rede, né? Tem que ter um pouquinho de criatividade. Ele é mais, assim, realista, né? Ele é. Ele tira o glamour do Instagram, né? A gente tá lá toda produzida no Instagram e aí faz um videozinho acordando no Snapchat. Ninguém merece. Mas você acha que isso, né, essa questão da vida real, ela não prejudica um pouco a imagem que você construiu toda, né, com carinho lá no Instagram? E lá no Snapchat você vai e entrega a realidade? Eu acho que tem que tomar muito cuidado, viu? Pra não ficar chato, pra não ficar deselegante. Mas eu acho bacana porque as pessoas gostam do behind the scenes. Gostam de ver mais sobre você. Então é uma forma de acompanhar seu dia a dia, ver o que você tá fazendo naquela hora. Eu acho bacana por esse lado. Mas tem que tomar cuidado pra não falar bobagem. Eu vejo que algumas blogueiras que eu sigo, às vezes, dão muita opinião sobre alguma coisa. E como somos muito expostas, isso às vezes não é legal, porque as pessoas julgam. Então dependendo do assunto é melhor não se expor, né? É, eu vejo assim, que tem muita gente que entrou na onda do Snapchat e tá queimando o filme mesmo. Gente muito grande que tem uma representatividade assim na internet imensa. Mas que se você olha o Snapchat, aquilo ali começa a colocar em xeque toda aquela imagem glamurosa, né? De respeito, de uma pessoa top mesmo. E o Snapchat tá acabando com essa imagem de algumas pessoas. Então tem que saber também usar com moderação, né, Aline? Tem que dosar pra não ficar chato, né? Tem que fazer uma coisa bacana. Acho que qualquer mídia social que você vai se expor, vai expor seu nome, sua marca pessoal. Você tem que ter cuidado, precaução. Entendi. Ô Aline, eu queria falar um pouquinho sobre o seu blog, né? Você posta todo dia? Todo dia. Todo dia. Eu acho que a postagem, você tendo uma continuidade de postagem, um ritmo, faz com que o leitor tenha interesse de voltar no seu site, manter uma rotina, né? Ter todo dia o acesso. E quais as redes sociais que você alimenta? Eu alimento o Facebook e o Instagram principalmente. E agora o Snap. Já tem um tal de periscope por aí, eu tô aqui baixo ou não baixo, não sei se eu vou dar conta de tanto aplicativo. Realmente é difícil colocar mais uma na vida. E como que você dosa essa questão do uso da tecnologia com a sua rotina, né? Porque isso acaba, querendo ou não, tirando o tempo de você curtir muitas coisas da sua vida. Eu tento fazer assim. No momento do almoço, eu almoço, vou dar uma descansada, eu mexo no celular, posto alguma coisa. Gosto muito de programar postagens. O que eu vou postar amanhã, na mídia social, no caso. Vou divulgar o que eu postei no blog, mais uma foto de um look. Então eu já seleciono, já deixo a imagem separada, tratada. Muitas vezes já escrevo a legenda à noite. E as vezes, assim, a parte técnica da legenda, né? Que eu gosto muito de descrever o look. E ali, na hora, eu edito novamente. Então eu acho que se eu... Você programa Instagram também ou só Facebook? Eu uso muito Facebook, assim, eu já posto no Instagram e já compartilho. Essa ferramenta do Instagram já ganha bastante tempo. Então, mas o Instagram você programa também? Você usa alguma ferramenta pra programar a postagem ou não? Não, eu deixo já no bloco de notas. Até já sei que tem aplicativos que fazem essa programação, mas ainda não testei. Entendi. É porque muita gente me pergunta, né, sobre aplicativo pra programar postagens no Instagram. Porque no Face, já tá lá no próprio Face mesmo. Você não tem que usar nenhuma ferramenta. Mas o Instagram ainda não tem essa possibilidade. Então, até como uma dica pra quem tá assistindo, principalmente quando a pessoa usa o Instagram pra fins comerciais, você tem uma empresa, uma loja. E às vezes, pela correria, pelos desafios, pelas atividades, a pessoa não consegue parar pra postar naquele horário. E a gente sabe, né, que querendo ou não, o horário que você posta influencia, inclusive, no número de curtidas que a sua foto possui, né, Aline? Você deve ter alguns horários... Exatamente. Que você sempre vê que tem mais curtida. Horário de almoço e depois das sete. Da noite. Da noite. Então, e aí, muitas vezes, o empresário, ele não consegue manter aquele horário de postagem. Então, eu vou deixar como uma dica o Instamizer, que é um aplicativo pago. Você paga ele de maneira mensal e você consegue gerenciar várias contas ali. Ele é bem interessante. Ele te dá também alguns números, por exemplo, de fotos que foram mais curtidas, de onde que esse público é, né, quem tá curtindo a sua foto, de qual cidade. Então, ele traz algumas informações, inclusive, pra que você possa pensar melhor o seu conteúdo ali na rede. Porque a gente tem que ter uma estratégia por trás de tudo isso, né, Aline? Com certeza. Não pode fazer as cegas, né? Não, não pode. Você provavelmente deve ter uma estratégia de tipo de marca, de roupa, de acessórios que você usa e que dão mais ibope. Querendo ou não, tem algumas marcas que sempre são garantia de sucesso. Ah, exatamente. Eu acho que, principalmente, viu que o seu estilo assim tá dando certo, continua nessa mesma linha. Por exemplo, às vezes tem um... Eu gosto muito de... Meu estilo é bastante clássico. Então, eu mantenho. Lógico que eu amo uma tendência, coloco ela dentro do meu estilo. Então, se você mantiver dessa forma, do jeito que você já viu que dá certo, continue. Eu vejo que muita gente posta muita coisa diferente do estilo dela no Instagram. Muita imagem, muito banner. E essa vai diversificando muito. E, às vezes, não fica interessante para o leitor que foi atraído por uma determinada postagem. E, Aline, uma outra coisa que eu gostaria de saber, né? De todos os aplicativos que você usa, né? Seu celular deve ter que ficar na tomada o tempo inteiro, né? É, vira telefone fixo. Vira telefone fixo. Eu, o celular, eu tenho o power bank, para estar sempre tendo carga, mas vira e mexe, eu esqueço, bendito em casa. E aí, eu preciso me virar. Então, assim, dentro do carro, tem o conector, né? De USB. Se eu vou na casa de alguém, eu já pergunto onde tem uma tomada. E vou com o meu carregador. Então, a gente, para ficar conectado, tem que ter um aparato. E um Wi-Fi, né? De boa qualidade ou um plano de dados. Wi-Fi é vida. Wi-Fi, a gente já chega no restaurante e chama o garçom. Antes de pedir uma água, qual que é a senha do Wi-Fi? É, aproveitando esse gancho seu, eu vou dar uma outra dica, já que eu falei do Instamizer. Muita gente, né, às vezes chega num restaurante, não tem garçom, não tem plaquinha de Wi-Fi com a senha. Tem um aplicativo super legal, não sei se você usa. Chama Mandic Magic. Escreve Mandic com C no final e Magique com C no final. Esse aplicativo é legal porque ele centraliza, né, as senhas de Wi-Fi do local que você está. Então, você chega, por exemplo, num shopping. Aí você entra lá no aplicativo, ele usa a sua geolocalização. E aí ele traz, ah, tem Wi-Fi nessa loja aqui e tal. Aí você clica lá na loja e já tem a senha do Wi-Fi daquele lugar. Legal, não é, Aline? Legal demais. Eu já anotei aqui no meu celular o Instamagic. Mandic Magic? É, Mandic Magic. Magic e Instamizer. Exatamente, porque às vezes a gente chega num lugar, tem Wi-Fi para que o cliente possa usar, mas ninguém tem essa informação, né? Às vezes a senha foi atualizada e tal. E é um aplicativo colaborativo, ou seja, as próprias pessoas que frequentam o local, elas vão cadastrando, né? E quando você chega, não é aquela senha, você pode ir lá e negativar aquela pessoa e falar que não é aquela senha. Então é bem legal. Aline, para quem gostou do seu trabalho, quer continuar te acompanhando, como que faz aí para a gente te seguir no Instagram? Deixa um endereço para a gente. Instagram é arroba Aline T Pimenta. T de Teixeira. T de Teixeira. E eu mantenho esse login para vários outros aplicativos, como o Snapchat, no caso. Já no Facebook, é facebook.com barra Aline Pimenta blog. Tem a minha fanpage. E o site alinepimenta.com ou .com.br. Ambos acessam o mesmo site. Aline, muito obrigado aí pela sua contribuição. Gostei muito de bater esse papo com você. Te desejo sucesso. E te espero numa próxima aqui no programa. Muito obrigada, Bruno. Eu amei o convite. Foi ótimo esse bate-papo. Sempre que precisar de mim, pode contar. Tá bom. Um beijo. Sucesso. E se você chegou agora e perdeu o nosso programa, calma, keep calme. Vai lá no canaldagente.com.br ou pelo aplicativo do canal da gente. Você já baixou? Pois é, lá pelo aplicativo você consegue acompanhar a programação, assistir os programas e até mandar um recado aqui para a gente. É só você ir lá na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar o app do canal da gente. A gente vai ficando por aqui, mas eu te espero numa próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.